Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a psicologia e as contribuições da psicologia educacional para a prática pedagógica, para o contexto cotidiano. Yasmin é aluna de curso de licenciatura, ela trabalha com crianças no projeto que a gente tem da brinquedoteca com crianças menores e com crianças maiores na sala de leitura, que também é um projeto da universidade. Yasmin, você consegue perceber essa relação entre a psicologia e a pedagogia na prática? Olá a todos, então como a professora Laurete disse, eu trabalho ali na brinquedoteca e a partir do que a gente viu em sala de aula realmente dá para perceber ali na brinquedoteca as fases das crianças, como elas se desenvolvem, a gente pode colocar em prática o que a gente vê em sala. As fases ali, que nem a professora Laurete falou, a gente percebe uma bem marcante ali, que nem eu que trabalho com as crianças pequenas, ali a fase do espelho, onde elas gostam de tentar se reconhecer no espelho. Elas vão, olham, mesmo que a gente ali tente explicar para ela que é ela, tem muitas crianças que não entendem. Então muitas coisas ali que a gente vai ver na teoria, realmente a gente aprende na prática também, vendo ali como que a criança se desenvolve. A Yasmin fez alusão aos níveis de desenvolvimento, às fases de desenvolvimento piagetiana, que a gente já discutiu um pouco na disciplina. Essa teoria exige uma maturação biológica para que a criança consiga acompanhar alguns processos específicos. Então pelo processo de acomodação, ela vai reorganizando algumas estruturas mentais, algumas estruturas cognitivas. E pensando nessa questão das contribuições da psicologia para a pedagogia, para a organização da escola, para a organização da aprendizagem, não tem como a gente dissociar o processo de ensino da organização da escola no que se refere às diretrizes, no que se refere ao projeto político-pedagógico e agora à base nacional curricular comum. Então esses documentos, eles vão direcionar a organização do trabalho pedagógico. Em relação à organização da escola, ao marco teórico que é a opção que a escola faz no projeto pedagógico, e isso também vem das diretrizes nacionais e estaduais, a gente consegue atrelar esse marco teórico à questão das contribuições da psicologia. Por exemplo, quando eu faço a opção em trabalhar na escola com uma tendência um pouco mais conservadora, como é o caso da escola tecnicista, eu tenho uma contribuição e a aplicação da contribuição do Skinner, da psicologia comportamental, no planejamento das atividades que eu falo, que eu faço com os meus alunos. Então assim, se a escola, ela faz essa opção por trabalhar numa linha mais fechada, com atividades um pouco mais específicas e voltadas a determinado objetivo, como por exemplo o vestibular ou concurso público, a gente pode aplicar a instrução programada que o Skinner mostra na sua teoria, e aí entram exercícios mais específicos, objetivos comportamentais bem determinados. Então toda a prática pedagógica, se houve essa opção por uma escola mais tecnicista ou tradicional, toda a prática pedagógica vai ser fundamentada na teoria behaviorista do Skinner. Lá na nossa disciplina, lá nas atividades que a gente desenvolveu, e no e-book também, você pode aprofundar um pouquinho esse olhar, essa instrução, como que ela acontece, lembrando que o Skinner desenvolveu a máquina de ensinar, que é organizada a partir de passos bem específicos. Então aí a gente tem a contribuição bastante expressiva do comportamentalismo, para eu conseguir organizar a escola com um marco teórico um pouco mais conservador. com esse objetivo, porque há escolas que têm esse objetivo, de formar para que a pessoa consiga um posto específico dentro da universidade, por meio do vestibular ou por meio de concurso público. Se eu tenho uma proposta pedagógica um pouco mais flexível, fundamentada no desenvolvimento de pesquisa, de atividades grupais, de experimentações, e aí eu tenho as contribuições da escola nova, eu vou utilizar dos referenciais piagetianos, por exemplo, porque ele vai me ajudar a organizar atividades construtivas, que eu vou conseguir trabalhar pelo desequilíbrio e pela equilibração, o desenvolvimento da criança. Isso tem a ver, segundo o Piaget, também com a maturidade biológica. Então, na relação dessa criança com o mundo, com o objeto, o professor vai facilitar, propor situações que facilitem a aprendizagem, entretanto, essa questão da maturação biológica, que vai também a todo momento acompanhar as possibilidades de aprendizagem da criança. Se eu tenho uma escola que pensa as relações pedagógicas a partir da pedagogia histórico-crítica, a partir do materialismo histórico, é uma escola progressista, e aí eu posso trabalhar com conceitos do Saviani, no Brasil, por exemplo, e do Paulo Freire, então eu vou ter que trabalhar os exercícios de ensino a partir dessa concepção. E aí eu trago Vygotsky, que também trabalhamos um pouquinho com ele lá na disciplina. Vygotsky, que vai falar da necessidade da interação e do professor organizar situações que mediem o desenvolvimento dessa criança. E Vygotsky vai falar que o desenvolvimento e a aprendizagem, eles estão bem interrelacionados, mas que há necessidade do professor ensinar a fazer junto, colocar situações de interação com os colegas, com a comunidade, com algumas ferramentas e instrumentos sociais no cotidiano para fazer com que o aluno aprenda. Então, nesse sentido, eu tenho a contribuição da psicologia sócio-interacionista, sócio-cultural, dependendo da forma como foi traduzida, do Vygotsky. Então, nesse sentido, a psicologia ajuda, sim, a pensar situações bem mais propícias à aprendizagem do aluno ou ao desenvolvimento desse aluno. E também eu tenho as teorias do ciclo vital, as teorias da linguagem, que fundamentalmente são organizadas a partir do Vygotsky, que vão ajudar a pensar o processo de aprendizagem do aluno na educação de jovens e adultos, o processo do idoso na educação continuada, na educação ao longo da vida. Então, a psicologia, sim, ela, em conjunto com a pedagogia, pode possibilitar aos professores e aos alunos um processo que se volte menos ao fracasso escolar e mais à possibilidade de emancipação e esclarecimento por meio de construção de funções superiores em que seja possível superar o senso comum e organizar um conhecimento um pouco mais sólido, com bases científicas, na produção de conceitos científicos pela criança, pelo adolescente e pelo adulto na escola. Yasmin, conseguiu mais ou menos associar o que você já dizia, essa nossa conversa? Consegui. Obrigada, então, pela tua participação. Obrigada, senhora. E espero que tenha sido um pouco mais esclarecedor para vocês também. Bons estudos. Legenda Adriana Zanotto